Neste 7 de janeiro é comemorado o Padroeiro de Camaçari, São Tomás da Cantoeira. Neste dia festivo, além de ser feriado na cidade, as comemorações se iniciam às 5 da manhã e vão até às 17 horas. Confira agora a programação completa. Além da participação de milhares de fiéis, a festa em homenagem ao Padroeiro da cidade também conta com a presença do prefeito Elinaldo Araújo e demais autoridades municipais. A partir das 5 horas, Alvorada, às 6, Ofício de São Tomás, às 7 horas, Missa dos Fiéis Falecidos, às 11 horas, Adoração ao Santíssimo com Hora Média, às 16 horas, Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Novo Horizonte, em direção à Praça da Catedral, às 17 horas, celebração da Missa Solene de conclusão dos festejos do Padroeiro com queima de fogos na Praça Desembargador Montenegro e às 18 horas, apresentação da Banda Municipal de Camaçari. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto